Vai começar, vai começar a putaria JTR, palavra, palavra, pila JTR da Boladão Dia a noite toda pra tu vir Se ir acabando Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Ela vai, farra de cima pra baixo Ela vai sentando, repolando Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Veja, veja a bunda piranhona Vagabundo quer te ver Veja a bunda piranhona Vagabundo quer te ver Bota balão pra subir Só passo, só passo, só passo a bunda descer Só passo a bunda descer Bota balão pra subir Só passo a bunda descer 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 Vai começar, vai começar Fodeu Ih, agora eu quero ver JTR da Boladão Esse é o PH Shake O astro do momento Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Praticando cachereca no piro cubano Veja, veja a bunda piranhona Vagabundo quer te ver Veja a bunda piranhona Vagabundo quer te ver Bota balão pra subir Só passo, só passo, só passo a bunda descer Só passo a buda descer Bota balão pra subir Só passo a buda descer Só passo a buda descer Só passo a buda descer Só passo a buda descer